Ô mãe, a Cláudia, nossa empregada, já tá chegando, né? Sim, ela já tá chegando. Cheguei. Oi, eu vou lá pro meu quarto. Cláudia, tenha um bom dia. Tá bom, bom dia pra você também. Obrigada. Agora eu preciso fazer umas lições. Depois eu peço pra Cláudia pra ver se ela pode dar uma arrumadinha aqui nesse meu quarto. Que ontem, fazendo um trabalho, eu sujei todo ele. Eu deixei todas as bagunças escondidas lá no meu guarda-roupa. Espero que a minha mãe não veja, né? Senão ela vai me matar. Olha, Cláudia, você pode fazer uma comida pra gente e lavar a louça. Dá uma arrumada nessa cozinha e nessa sala. Eu não vou fazer nada, não tô afim. Eu vou ficar sentada aqui. Não, mas você tem que fazer. Você esqueceu que eu sei o seu segredo? Ok, ok. Eu vou fazer lá as coisas pra você, tá? Né? Acho bom mesmo. Tardinha, esqueceu que eu sei do segredo dela. Eu posso usar isso contra o meu favor. Já terminei de fazer minhas coisas, agora deixa o Luar conversar com a minha mãe. Mãe? O que você tá fazendo aqui? Tô aqui limpando. Mas por quê? Você tá limpando. Esse não é o trabalho da Cláudia? Mas é que ela tá um pouco mal, não é mesmo, Cláudia? Querida, tô, tô. Nossa, eu falei pra ela fazer só isso daí porque, ó, nossa, olha, meu Deus. Tá ficando muito mal, meu Deus do céu. E você não ficou em... Por que você não ficou em casa, Cláudia? É agora que deu mal, sabe? Nossa, eu falei pra ela ficar. Ó, próxima vez, Cláudia, nem vem, tá bom? Você não pode ficar forçando, não. Ai, não, preciso vir, sim, querida, preciso. É, você precisa trabalhar, né? É, se eu ficar... Quando você ficar doente, não venha pro serviço, viu, Cláudia? Tá bom, pode deixar. É, você quer alguma ajuda, mãe? Eu tô terminando, é só limpar aqui e barrer. Tá bom. Cláudia, você quer ver um filme? Nossa, eu gostaria, eu acho que pra aliviar, né? É, então tá bom. Eu esqueço. É, se você esquece que tá sentindo dores, então vamos ver um filme. Hum, já fez comida? Nossa, eu tô tão mal ainda, você acredita? Ai, Cláudia, acho melhor você ficar em casa. Não, não, tá de boa, tá de boa. Vai que, né, eu melhoro aí, eu fico aqui, né? Hum, é, você fica. Olha, Cláudia, da próxima vez, você fique em casa, viu? Tá bom, tá bom. Eu não quero te ver doente, não, viu? Ai, nossa, tomara que eu melhore, viu? Todo mundo fica doente algumas horas, tipo, do nada. E eu sou alguma delas. Ai, muito ruim, né, querida? Muito ruim. Nossa, seria tão bom se você fosse me dar um aumento. Mas eu acho que não tem como, né? Nossa, eu acho que daria sim pra aumentar o aumento. E é melhor você dar. Pensando bem, assim, você já tá aqui há muito tempo, né, Cláudia? Você cuida de tudo, né? Você sempre tá com a gente, então é ótimo. É, sim. Nossa, olha, muito obrigada, viu? Né? De nada. Ai, que dor de cabeça. Uhum. Uhum. Que clima tenso que ficou aqui. Que estranho. Depois eu vou conversar com a minha mãe. Tchau, querida. Tchau, tchau. Vai lá, vai. Tchau, Cláudia. Melhoras, viu? Uhum. Obrigada. Um beijo. Não precisa voltar amanhã. Não, eu acho que precisa. Eu não sei. Uhum. Nossa, filha. Eu, ela fez eu fazer muita coisa, né? Ô, mãe, vem cá, rapidão. Uhum. Preciso te perguntar uma coisa. Por que você deu um aumento pra ela? Você sabe que a gente acabou de dar um aumento. aumento e como a gente gastou muito, você falou que só iria dar um próximo aumento lá pra depois, porque a gente acabou de dar um aumento. Por que você não aumenta de novo? Ai, filha, primeiramente porque ela tá mal, né? Ela precisa pagar lá o hospital e muita coisa. E outra, ela tá com a gente já faz algum tempo, né? Então, sim. Foi bom ter dado aumento, então, né? Foi mesmo. Muito bom. Tá bom, mas agora eu vou lá pro meu quarto, tá bom? Vou dormir. Boa noite. Tá bom, boa noite. Foi tão estranho. O clima depois lá na cozinha ficou super tenso. Mas é bom, a minha mãe ajuda a empregada. A Cláudia sempre faz tudo aqui. Então, eu entendo, né? Eu tenho essa mulher na minha palma da minha mão por causa desse segredo. E esse segredo tá me ajudando muito, porque eu posso inventar várias coisas. E também, ela vai ter que arrumar uma desculpinha, né? Vai ter que fazer tudo o que eu quiser por causa do segredo. E você tá me ajudando muito. Aí, agora ela vai me dar dinheiro, ela vai me dar um aumento bom. E eu vou ficar na casa dela de boa. E ela vai ficar lá limpando. Ai, tadinha. Vou pegar um suco. Oi, cheguei. Oi, Cláudia. Você melhorou? Você não tava mal? Eu melhorei. Aham. Que bom, né? Que bom. Então, eu tava pensando em comprar um carro. Eu não, né? Quer dizer, você comprar pra mim. Que? Eu? Né? Nossa. É que o meu eu comprei há pouco tempo. Não tem como do nada comprar um pra você. Ei, esqueceu do segredo. Então tá. Eu vou comprar sim. Eu compro pra você. Ai, ótimo. E porque você tá ajudando muito aqui em casa, né? É. Olha, depois do almoço você vai me levar lá pra me ver o carro. Ah, tá. Pode ser. Muito obrigada. Viu, querida? Oi, vem cá rapidão. Oi. Oi, Samanta. Mãe, você vai comprar um carro pra ela? A gente acabou de comprar o nosso carro recentemente. Filha, ela é tipo uma irmã pra mim, entendeu? Sabe como que é? E assim, ela ajuda tanto aqui em casa, né? Vai ser bem melhor pra ela ir no hospital. Porque ela ultimamente só tá mal, né? E aí ela não precisa ir de ônibus. Ela vai de carrinho dela próprio. Sabe como que é, né, minha filha? É, na verdade não. Mas tá bom. Que estranho, meu Deus. A minha mãe tá comprando muitas coisas pra Cláudia. Mas tudo bem, né? Acho que a minha mãe não tem irmãos. Então ela considera a Cláudia praticamente uma irmã, praticamente da família. Porque a Cláudia tá aqui há tantos anos. Então eu entendo isso. Quer saber, Joana? Vamos agora comprar o meu carro. Fica mais fácil. Eu posso ir com vocês? Não, filha. Fica aí, tá? Você vai ver na hora que chegar o carro. Tá bom. Estamos indo. Nossa. Meu Deus. Olha esse carro. Ah, que legal. Vem, vem cá pra você ver. Olha como ele é lindo. Quando você vai poder tirar minhas roupas? Oxe, você me emprestou. Agora vai ter que usar. Para de reclamar. Porque senão eu vou contar seu segredinho. Tá, tá, tá. Já entendi. Então por que para de reclamar? Eu vou escolher qualquer um. Porque eu posso. E eu vou escolher o mais caro. Já sei. Eu vou entrar aqui dentro pra ver como que é. Ai, meu Deus. Como ele é lindo. Bonito. Claro, né? Você acha que é feio? Uh, meu Deus. Esse carro não é o suficiente pra mim. Eu preciso de um carro melhor. Essa mulher é muito folgada. Aff. Ai. Ela fica manipulando as pessoas. Principalmente eu. Só por causa do meu segredo. Se o meu segredo não fosse tão trágico e tão importante assim. Eu falaria pra minha filha. Né? Que aí essa mulher ia parar de ficar. Ai, que senão eu vou contar. Mas como é muito, muito grande esse segredo. E muito importante. Eu não sei como minha filha vai reagir. Eu tenho que fazer tudo que essa mulher, que essa Cláudia aí manda. Ai, meu carro lindo. Ai, sempre poderoso. Você não vai relar nele. Nem pra sair, nem pra fazer nada. É claro, né? Ai, que bom que você sabe. Ai, nossa. Chegamos. Ai, não acredito. Olha o meu carro. Como ele é lindo. Ele é perfeito. Volta aqui. Olha. Você tá vendo como ele é lindo. Sim, porque eu comprei, né? É. E eu que escolhi, né? Der. Olha como ele é lindo. Ele é perfeito. Que nem eu. Uma princesa da Disney. Bom, agora a gente chegou. Minha filha vai achar estranha você estar com a minha roupa. Você pode trocar? Não. Vamos falar que eu emprestei. E olha. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Vamos falar que eu peguei sem querer. Você me emprestou, tá bom? Pra não ficar estranho na loja. E também vamos mostrar pra Samanta. O meu carrinho. Vamos. Tá. Off. Oi. Cheguei, Samanta. Vai lá ver o meu carro. Vai, querida. Depois eu vejo. Vai lá ver. Depois eu vejo, Cláudia. Vai lá ver. Tá lindo. Daqui a pouquinho eu vou lá. Tá bom. Mãe, que coisa tá estranha? Tô bem. Eu só vou pro quarto, tá? É. Deixa eu lavar o seu carro. Hum, muito bonito ele. Eu sei. Você anda lá pro meu quarto? Tem alguma coisa muito estranha. A minha mãe chegou com uma cara muito diferente. E eu sei que tem alguma coisa rolando. Claro que se eu perguntar pra elas, elas nunca vão falar o que tá acontecendo, né? Porque, ah, eu sou criança, ah, isso, isso e aquilo. Mas eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa acontecendo. E eu queria perguntar e elas me contaram a verdade, né? E não ficar mentindo pra mim. Mas sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar pra minha mãe. Pelo menos tentar, né? Ou melhor ainda. Eu vou ficar de olho nelas. Eu vou ficar de olho na minha mãe. Eu vou ficar de olho na empregada. Eu vou ficar de olho na Cláudia, na Cláudia. Eu vou ficar de olho nelas. Porque eu tenho que ver o que tá acontecendo nessa casa. E eu quero saber. Porque minha mãe sempre faz tudo que a Cláudia quer. Eu sei que ela é nossa empregada. E que a gente tem que tratar ela bem. Mas comprar um carro. Dar um aumento. Sendo que ela tinha acabado de dar um aumento. E comprar um carro novo que nem aquele. Meu Deus do céu. A gente também, né? Não nasce dinheiro da árvore. Mas que isso é estranho. Isso tá, viu? Eu tenho que prestar atenção em todos os mínimos detalhes. E eu vou começar a prestar atenção a partir de amanhã. Mas agora eu vou tomar um banho pra relaxar, né? Porque daqui a pouco anoitece. Eu tenho que comer e dormir. Mas eu vou começar a prestar atenção em tudo. Ai, preciso mostrar o penteado pra minha mãe que eu fiz. Ele é muito bonito. Joana, eu quero uma casa. Do que elas estão conversando? Eu não posso te dar uma casa. Eu já te dei um carro. Você quer que eu fique endividada? Eu não vou conseguir pagar você depois. Ah, como assim? Ah, tadinha. Eu quero logo essa casa, tá bom? Eu tô pedindo faz tempo. E você esqueceu do seu segredinho? Eu posso contar pra sua filha o seu segredo. Que você tá guardado faz tempo. E eu descobri esse segredo. Agora você vai querer me dar uma casa? Ou você quer que eu conte o segredo pra sua filhinha? Ah, tá. Eu vou ver se eu consigo comprar uma casa. Ué, deixa eu ir pro meu quarto. O que que tá acontecendo? Que segredo é esse que ela tá escondendo? Que ela nunca falou pra mim. Então será que é por isso que ela sempre faz tudo pela Cláudia? E ela vai comprar uma casa? Ai, eu preciso descobrir que segredo é esse. Pra minha mãe não precisar mais ter que fazer isso. E também por uma apontadinha de curiosidade que eu tô tendo. Mas será que é algo tão sério a ponto da minha mãe não contar pra mim? E preferir ter que fazer um monte de coisa? Ai, espero que não seja tão sério. Ô, Samanta, a tua mãe comprou a casa? Ah, como assim? Casa? Que casa? Não tô entendendo nada disso não. Que casa? Ah, é porque a gente tá precisando morar em outro lugar. Hum, entendi. É. Nossa, mãe, você troca de roupa? Onde você vai? Vou lá no mercado. Sério? Olha, não esquece de trazer o queijinho que eu gosto. O que a gente tinha que fazer essas compras, essas coisas? Não é a Cláudia? Filha, mas ela fica mal, né? E eu tenho que andar um pouquinho também. Exercitar. Tá bom, né? Vai lá então, mãe. Tchau. Tchau. Hum, mamãe já foi. É, ô Cláudia. O quê? Minha mãe vai parar de fazer tudo que você quer. Eu descobri a verdade. Eu descobri todo aquele segredo que você e ela esconderam de mim. Olha, eu sei toda a verdade, viu? Tô sabendo de tudo faz tempo. Na verdade, eu descobri hoje, né? Mas esse é um bom tempo. Hã? Como assim? Ah, não se faça de desentendida não, tá bom, ô Cláudiazinha? Eu já sei de toda a verdade, tá bom? E você não vai mais enganar. Não vai mais me enganar, tá bom? Não vai enganar eu, não vai enganar minha mãe, não vai enganar ninguém. Eu já sei de toda essa verdade. Você sabe mesmo? É claro que eu sei. Então você sabe que você é adotada e ela não é sua mãe verdadeira e ela adotou você no orfanato e a sua mãe verdadeira te deixou no orfanato porque ela não tinha que ir mais? O quê? Então esse era o verdadeiro segredo? Sim, ué. Você não sabia? Não, eu só joguei o verde e você caiu direitinho, ó. Eu não acredito. Oi, cheguei. O que foi? Que cara são essas? Mãe, você não precisa fazer mais nada pra Cláudia, tá? Eu descobri toda a verdade, tá? Que na verdade eu sou adotada e você não é minha verdadeira mãe. Na verdade eu só joguei o verde, né? E a Cláudia, ela caiu direitinho. E olha, eu não sei porque você me escondeu isso por tantos anos. Você poderia ter me contado a verdade logo no início. Eu não me importava se você me contasse a verdade. Agora você não precisa mais fazer as coisas que a Cláudia pede. Eu tava fazendo a chantagem, mãe. E se ela me contasse, não tem problema. Pelo menos eu ia saber a verdade. Cláudia, eu não posso. Eu não podia contar pra você. Você ia ficar arrasada. Claro que não, mãe. Ué, você não tá brava, Samanta? Aham. Agora perrou tudo, agora meu segredo não vai dar certo. Claro que não, mãe. Por que eu ficaria brava com você? Mãe, se você me adotou, você me escolheu. Você quis me adotar. E outra, você sempre me deu muito amor e carinho. Dependendo de dinheiro ou não, você sempre cuidou muito bem de mim. Isso é verdade, minha filha. Mãe, você sempre me deu muito amor. Então eu não teria, porque eu ia ficar brava. Não, você tem que ficar brava. O que que é isso? E olha, pra falar a verdade, eu que sou a mãe verdadeira da Samanta. Eu que abandonei ela. E olha, você que tem que ficar comigo, porque eu sou a mãe verdadeira, Samanta. Como assim? Sim. Mas você é loira, a gente não é nem um pouco parecidas? Claro, né? Eu pinto, né? Que nem a sua mamãezinha que adotou você. Ela pinta pra ficar parecida com você. Entendeu? Que nada. Olha, minha mãe pintou o cabelo, ela fez tudo pra ser uma ótima mãe. E você aí querendo fazer chantagem. E olha, eu não vou ficar com você coisa nenhuma. Eu tenho o direito de escolher. E eu escolho ficar com a minha mãe, que cuidou de mim por anos. E não que ficou fazendo chantagemzinha só pra ganhar coisas. E outra, minha mãe já deu muito dinheiro pra você. Carro, que no caso não vai ficar com você, né? Vai ficar com a gente. Casa, que se minha mãe chegar a comprar, ela não vai dar pra você. Chega de falar. Eu ainda não terminei. E olha, é melhor você ir embora, Cláudia. Porque se você não ir embora daqui agora, eu vou ligar pra polícia. Você pode ter muito bem me colocado no mundo. Mas você não foi uma boa mãe. Você tá fazendo chantagem. Que tipo de mãe faz isso? Eu só vou embora porque você vai ligar pra polícia. Se não fosse a polícia, você ia ir comigo na obrigação. Por bem ou por mal. Olha aqui, entendeu? Se você fizer isso, eu vou lá na doação. E eu vou ter meus direitos de conversar, entendeu? É, porque ela me adotou. Tá tudo nos papéis. Sim. E outra. Lá, eles vão perguntar se ela quer ficar comigo ou com você. E ela vai falar que vai ficar comigo. Então, vai embora logo, Cláudia. Eu tô indo mesmo. O carro vai ficar comigo. Já que eu não posso ficar com a minha filha, essa pequenininha, tampinha. Tem certeza que ela é mesmo, minha mãe? Eu tenho o DNA dela, mas a gente é tão diferente. Olha, mãe, da próxima vez. Você puxou seu pai. Deve ter sido. Mas olha, mãe, não precisa esconder mais nada de mim, tá bom? Tá bom, minha filha. Agora, a partir de hoje, eu vou te contar tudo. É que eu queria esperar você crescer, ser maior de idade. Não, melhor não. Porque eu achei que você ia querer me abandonar, ia ficar triste pelos cantos, querendo saber quem era sua mãe. E você tem o direito, mas ela é uma pessoa horrível. Agora entendi, porque você nunca me contou. Mas agora, vamos brincar, né? Já que você tá com a consciência limpa, a gente já sabe tudo o que aconteceu. E a partir de agora, só vai acontecer coisas boas. Cláudia, você não vai embora, não? Eu vou mesmo. Vou pegar o carro, né? Porque eu não sou nem babá. Sai do carro, você não tem tamanho, não. Tampinha, vaza, vaza. Bora, bora. É pra hoje. Se você não for sair, eu vou sair pro bem ou pro mal. Bora, a gente vai ficar aqui também. Tô indo, viu? É, vai embora daqui. Ninguém te quer aqui, não. É, e você nem pagou pelo carro. É mesmo. Eu paguei com meu dinheiro, com meu próprio dinheiro. Pagou. Pagou nada. É, mas agora vamos, mãe. Vamos brincar um pouco, já que a gente tá com a consciência limpa. Sim, eu quero aproveitar um pouco com você, minha filha. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. A gente vai ser um de noite. Fica sem esperar não perder nenhum vídeo. Um super beijo. Tchau, pra próxima vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijinho.